Queria que você falasse a emoção de vencer essa partida importante, a volta aqui ao Parque São Jorge e sobre o gol, né? Boa tarde, primeiramente queria agradecer a Deus, como você disse, a gente voltou aqui no parque, a gente sabia que a gente ia ganhar esse jogo também por causa da tabela e muito feliz pelo gol e somente agradecer a Deus mesmo. Como é que foi aí jogar nesse baita sol que tá fazendo aqui em São Paulo? Ele teve até parada técnica aí pelo juiz? Não, a gente até chegou a pedir pro juiz, mas ele não quis, falou que não tava no clima tão sol pra dar parada técnica, mas como a gente sofreu também lá no Ceará hoje aqui pra gente, tava até que bom, que é isso. Se você falasse um pouquinho mais direto sobre o lance do gol, sobre você sair, se você contasse um pouquinho a tua visão pra que você finalizasse por ele. Como a gente treina muito também, o Felipe é um cara muito alto, muito forte, que tem sustentamento na bola, quando eu vi que ele dominou, que o zagueiro encostou nele, eu falei, ah, agora eu tenho correio, o Felipe tocou pra mim, eu fui feliz de fazer o gol. Pedrinho, o que fazer o gol aqui? Foi seu primeiro gol, né? Então eu queria te perguntar, a partir de hoje, assim, com esse primeiro gol que você fez, fez o primeiro gol no ano, é bom pra você retomar sua confiança e desempenhar ainda melhor nos próximos? Sim, eu me cobro muito, tava me cobrando muito de fazer meu primeiro gol, sabia que hoje ia sair e vai vir mais pela frente, pode ter certeza. Pedrinho, Henrique Vigliotti, da Agência Identidade Polichiana, eu queria perguntar pra você sobre como é que tava o estado do gramado hoje, tava bom pra jogar, a readaptação tá mais rápida? O campo hoje tava muito bom, a gente tem que agradecer a todos que cuidou do campo nesse tempo e tava no tapete hoje. Pedrinho, a gente já tem vários anos aí de base do Corinthians, queria saber como foi o convívio com outro Pedrinho, como que é esse dia a dia, quantas vezes já te confundiram com outro Pedrinho, quantas vezes já confundiram o outro Pedrinho com você? O Pedrinho é um cara mais novo que eu, dois anos, mas um cara que sempre destacou e sempre jogou com a gente, o mais velho, a gente brincava, né, que Pedrinho sou eu, o Pedro é ele, porque eu sou o mais velho e tenho que me respeitar, mas é isso, o Pedro é um cara bem de boa e tá colhendo todos os frutos que ele merece aí pela frente. Mais uma aqui, Pedrinho, hoje a gente tinha Alessandro, diretor de futebol, Danilo no comando técnico, Chicão aqui assistindo o jogo de vocês, também campeão mundial, Libertadores, Série B e tudo mais, Léo Jabá também, que passou pela categoria de base, o Rodomu também tava aqui assistindo o golfronto, como é que é essa parada de bate-papo de vocês com esses jogadores campeões, experientes, vocês sabem depois que eles vieram ver o jogo, acompanhar o Coringão, ver vocês jogarem? A gente tem uma honra de ter esses craques aqui, observando a gente no jogo, o Danilo que é um cara que a gente tá no dia a dia, um cara tranquilo, passa a experiência dele toda, o Alessandro também, quando a gente sobe pra treinar lá, dá bem confiança pra gente, é um cara bem gente boa mesmo, o Chicão não sabia que ele tava aqui, o Léo Jabá a gente conseguiu ver ele na bola parada, que ele ficou ainda brincando ali com a gente que a bola ia bater na trave e o Rian ia voltar e fazer o gol, mas a gente fica feliz de ter esses craques aqui pra gente. Sou a maior referência de terrão do Parque São Jorge aí, que conseguiu se dar bem ali no time principal, Pedrinho. Pode ser, tem que ser um cara terrão, porque eu me inspiro muito no Renato Augusto, vejo um cara muito craque, dentro e fora de campo, um cara muito gente boa quando a gente vai lá também, e eu me inspiro muito. E aí, dá um nervosismo quando tá treinando e tem o Renato Augusto diante de vocês ali? É muito incrível que você ainda falasse, uma vez eu fui treinar lá, uma véspera de Corinthians e Boca, cheguei a pisar no pé dele, fiquei triste, porque pensei em ter machucado ele, e ele não pode ficar fora do nosso time, porque ele é um craque. Então quer dizer, no treino você não alivia nem pro Renato Augusto? Alivio, foi incrível. Você dá bronca no Renato, tipo, Daniel, toca, pô, dá aqueles bels ou não? Não, o Renato é um cara tranquilo. Você valeu.